Música Olá, meu nome é Matheus Castro, sou instrutor técnico do Sena Bahia. Hoje estamos localizados aqui na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia. Estaremos aqui abordando para vocês um tema bastante relevante quando se falamos em termos de acidentes nas zonas rurais, nas áreas industriais também, que é o tema falando sobre trabalho em altura. Historicamente, no Brasil, aconteceram e acontecem inúmeros acidentes por falta de treinamento de colaboradores, por não uso ou uso inadequado dos equipamentos de proteção individual, por falta de exames de alguns colaboradores antes de executar suas atividades em altura. Por esse motivo, na cidade de São Paulo, engenheiros e trabalhadores com a preocupação referente à prevenção dos trabalhadores, foi criada a norma de segurança número 35, com o título de trabalho em altura. O Ministério do Trabalho e Emprego, então vendo essa necessidade, criou-se essa norma no dia 23 de março do ano de 2012, para trazer a proteção para os trabalhadores e evitar inúmeros acidentes que já aconteciam no decorrer desses anos anteriores. O trabalho em altura abrange algumas técnicas e alguns pontos a serem observados para que o trabalho possa ser realizado da melhor forma possível. Um deles é fazer os exames dos trabalhadores antes de executar suas atividades, verificar se tem algum problema de saúde antes de começar a executar o trabalho. Número dois, verificar todos os equipamentos de proteção que vai ser utilizado durante o trabalho. Número três, a questão da observação dos riscos daquele ambiente, que nós chamamos de análise de risco. E o número quatro, a permissão de trabalho, que é fundamental antes da execução dessa atividade. Além disso, é de suma importância o treinamento antes de começar essa atividade. O treinamento com carga horária mínima de oito horas diárias. Durante o trabalho em altura, os equipamentos de segurança são fundamentais para que toda atividade seja realizada da melhor forma possível e que o trabalhador evite qualquer possibilidade de acidentes. Desde um acidente simples como um mais grave. Então a importância do uso do equipamento de proteção é de fundamental importância. Então vamos estar abordando aqui para vocês alguns equipamentos que podemos utilizar durante toda atividade em altura. Apresentando, iniciamos aqui com o cinto de segurança tipo paraquedista. Então ele é um cinto que o trabalhador vai utilizar durante toda a sua atividade. Esse equipamento, ele só tem funcionalidade quando ele está preso e conectado a uma estrutura que vai garantir a sua segurança. Na sequência, nós temos um conector que vai prender o cinto de segurança a uma estrutura. Então nós chamamos aqui de talabarte tipo Y. Então esse talabarte, nós temos aqui, chamamos de absorvedor de energia. Então nós temos aqui a localidade que em caso de uma queda, ele vai se abrir e vai evitar o impacto diretamente no trabalhador. Então amortecendo a queda. Então nós temos absorvedor de energia nessa localidade e nós temos também amortecedores de impacto nessa outra localidade. Nós temos outro equipamento, o protetor auditivo tipo concha. Então esse equipamento aqui vai garantir a proteção auditiva do trabalhador em casos de locais com muito barulho. Então para evitar danos ao ouvido, nós temos aí a utilização do protetor tipo concha. Óculos de proteção. Então equipamento para evitar partículas que possam chegar a atingir os olhos do trabalhador. Lembrando que em ambientes que sejam um pouco mais escuros, nós vamos utilizar óculos lente clara. Em ambientes onde nós possamos trabalhar em locais com muita insolação, vamos utilizar o óculos escuro. Esse pequeno equipamento, vamos conhecer agora, nós chamamos ele de mosquetão. Esse equipamento é essencial em todo o processo de trabalho em altura. Então ele é um equipamento de conexão. Então para conectar o cinto de segurança a outro equipamento, ele é imprescindível na utilização. Capacete de segurança. Então não pode ser qualquer capacete. Nós temos um equipamento que é muito importante, principalmente na utilização também da jugular. Para que serve essa jugular? Então para manter o capacete preso, a cabeça do trabalhador. Caso o trabalhador movimente a sua cabeça para trás ou para frente, essa jugular vai evitar que o capacete caia. Então nós temos uma proteção também de forma adequada. Outro equipamento fundamental durante a execução do trabalho em altura, principalmente em movimentações horizontais, nós temos a utilização aqui do trava-queda retrátil. Esse equipamento funciona basicamente como um cinto de segurança de um veículo, de um carro, por exemplo. Então o trabalhador se movimenta lentamente e ele vai se movimentar. Mas se caso esse trabalhador cair, esse equipamento trava e mantém o trabalhador preso à estrutura, evitando possibilidades de acidentes durante essa queda. Outro equipamento muito usual durante o trabalho em altura, nós temos aqui o trava-queda de corda. Então nós vamos prender em uma determinada corda, por exemplo, em uma movimentação vertical. Se caso o trabalhador cair, ele vai travar e vai evitar a possibilidade de queda desse trabalhador. Movimentando para cima, ele vai. Mas caiu, ele prende e mantém o trabalhador preso de forma adequada, evitando-se também essa possibilidade de acidente. Então é equipamento muito usual. Nós temos aqui a abertura dele. Muito importante observar sempre que esse equipamento existe uma seta para cima. Então essa seta para cima, sempre de forma correta. Esses são alguns equipamentos básicos, além também dessa cinta de ancoragem, utilizado para evitar a queda de trabalhadores. Dependendo da localidade onde vai ser executado o trabalho, nós prendemos na estrutura para se prender também o conector com o talabate e o cinto de segurança. Então esses são alguns equipamentos que nós utilizamos aí no dia a dia de trabalho. Vamos observar agora a parte prática da utilização. Nós temos aqui uma demonstração de um modelo de cinto em que o nosso colaborador vai estar demonstrando a utilização. Esse modelo é utilizado conforme aqui nós temos o exemplo da cadeirinha, onde ele vai estar utilizando. Então no primeiro momento vai ser colocado as pernas. Após a utilização da parte da cadeirinha, nós iremos agora para a parte superior da utilização do cinto. Observe-se que na utilização do cinto nós temos o mosquetão, que é um equipamento que foi demonstrado anteriormente. Ele é um equipamento de conexão. Então ele é utilizado nesse cinto para conectar a parte inferior do cinto à parte superior. Então vamos fazer a conexão aqui. Então nós temos a utilização do equipamento. O cinto de segurança 5 pontos. Observamos agora um equipamento de conexão talabate tipo Y. Então esse equipamento é utilizado para evitar a queda do trabalhador durante a sua movimentação. O uso do talabate de forma efetiva, ele precisa sempre estar de forma lateral no trabalhador. Então observamos agora a execução da utilização do talabate de forma efetiva. Então primeira conexão, logo a base acima estará a próxima conexão. Ponto importante, observar que sempre um conector precisa estar preso. Vamos efetuar a descida, seguindo todos os procedimentos da forma que foi ensinada também para subir. Outros pontos importantes que nós devemos deixar em aberto também é referente a alguns equipamentos de proteção que nós chamamos aí dos EPCs, equipamentos de proteção coletiva. Então nós temos exemplos aqui de guarda-corpos, nós temos aí outros exemplos como corrimões, passarelas, rodapés, que são muito importantes em toda a execução do trabalho em altura. Com isso, finalizamos o nosso vídeo. Ficam os meus agradecimentos ao SENAR e muito obrigado a todos. Ficam os meus agradecimentos ao SENAR e muito obrigado a todos os seus conhecimentos. Ficam os meus agradecimentos ao SENAR e muito obrigado a todos os seus conhecimentos.